Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que músico de Sergipe se revolta e manda cantores e músico tomar naquele lugar E também vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Ana Catarina e Menorico Eu vou te mostrar tudo isso um pouco mais logo após a vinheta Quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Islay, roda a vinheta e vamos a ouvir Pois é rapaziada, antes de me dar uma notícia, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é, Ana Catarina usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para avisar os seus fãs e seguidores que ela está vindo aí com a música Com Menorico Eu vou deixar a foto aqui aparecendo pra vocês, pois é, Menorico aí que está fazendo um grande sucesso E todo mundo está querendo gravar feat com ele E aí o que é que você acha aí desse feat de Ana Catarina com Menorico? Deixe aqui nos comentários, pelo seu comentário, ele é muito importante Gente, um caso que me chamou bastante atenção hoje pra mim trazer esse vídeo aqui pra vocês Foi esse caso que eu vou mostrar, que o nome dele é Beck Voco, que lá no Instagram é Olá Tirino A Mas eu acho que o nome dele é Ito, ele é um cara super gente boa, eu já troquei ideia com ele lá no Instagram Ele já foi back vocal de Luanzinho Moraes, de Carlosinho Ferraz Já participou lá do evento da Vila de Carlinhos Maia E vários outros eventos aí, já foi back back aí de vários outros cantores E ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo contra músicos e cantores de lá de Sergipe Onde nesse desabafo ele mandou várias pessoas aí tomar naquele lugar, por quê? Porque eles se reuniram lá pra fazer uma manifestação e na hora, cara, ninguém compareceu E ele indo lá, segundo ele, ele fala aqui nesse vídeo, dá pra contar de dedo as pessoas que estavam lá E ele vendo isso, cara, ficou muito revoltado e resolveu fazer esse vídeo que eu vou te mostrar aqui, vamos ver É pessoal, chegando a manifestação, né? Eu achei muito bonito a união dos músicos de Sergipe, principalmente o pessoal do Arrocha, né? Se fosse contar de dedo, a gente não conseguia nem contar, porque não tinha quase ninguém, né? É muito, muito legal ver essa união, né? E vamos aí, todo mundo tomado junto Porque é isso aí, todo mundo tomado do buraco do goi do berbucu Mas a galera não se une Por isso que estamos vivendo nesse tempo Por isso que estamos vivendo do jeito que estamos Né? É isso aí, vamos mostrar a união, galera É bom, viu? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, ele bem revoltado Mas é que, cara, ele falou várias coisas aí E as coisas que ele falou, ele tá certíssimo, cara Porque a união hoje na música não existe Não é só lá em Sergipe, não, cara Em todos os lugares não existe mais união nesse meio artístico Eu falo porque, indiretamente, eu vivo nesse meio E eu sei muito bem como é que isso funciona É um querendo passar por cima do outro É um querendo pisar o outro Um querendo ser melhor que o outro É cantores humilhando outros cantores, cara Então, assim, tá muito crítico mesmo essa situação nesse meio artístico Mas, enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso Se você acha que tem cantores hoje que não tá tendo união Sim ou não, deixa aqui no seu comentário Ele é muito importante Bom dia, que vídeo tá ficando por aqui Muito obrigado e espero no próximo Tamo junto